Eu vou gerindo pro site pra você Hoje dia 16, quarta-feira Vou mostrar o que nós temos na loja Pra você vir buscar O que nós temos Pra você não precisar olhar Vídeos antigos, olha aqui Olha isso, macacão fantástico De viscolinho Decote B, pode usar ciganinha Que maravilha Maravilhoso pra você que gosta de um decote bonito Top Aqui estamos em Itaboraí Rua Doutor Pereira dos Santos Itaboraí Mas entregamos para todo o Brasil Você que acompanha a gente aí Clica na mãozinha Porque o Facebook só entende Que a live é boa Que eu mostro coisa boa Se você clicar na mãozinha ou mandar um comentário Comenta aí de onde você é Pra gente poder saber Até onde tá chegando nossa live A página agora se chama Angelina Itaboraí por site Essa nós estamos recomeçando E é isso Marcha Recomeça E não tenha medo É isso aí Mostra meu vestido Mostrou? Maravilhosa Fala sério Olha isso O ascado aqui Maravilhosa Angelina Itaboraí Olha aqui Não me mostra Mostrou? Pronto É isso Angelina plus size Itaboraí O melhor do plus size pra você Agora mostra esse macacão aqui É seda Você pode usar assim Ou você pode usar assim Do jeito que você quiser Tá? Peças a partir de R$100, R$120 Nessa faixa Tá? Porque são peças Pro size De tamanho especial Tem peças aqui Que vão até O tamanho 64 Tá? Olha esse macacão Vou botar curso Que coisa linda Tá? E o Sivane Rodrigues Oi Oi Meu bem Belco roxo Você Fala de onde você é Aí pra mim Olha Viscolinho aqui Macaquinho Que lindo Tá? Você regula aqui No sutiã E regula aqui Se você quer siganinha Mais decotado Ou menos decotado Macacão sai Ainda temos Viscolinho Que é da boa Tá preso atrás Mas ele veste até O 64 Tá? Isso Mostra aqui Macaquinho Maravilhoso Abre aqui Ó Fácil de ir no banheiro Fazer xixi Tá bom? Tá preso atrás também Porque é grande Tá? Natália Eu queria que você pegasse Sabe o que? Por favor Esse vestido meu aqui As outras cores Olha esse macacão Última peça Tá? Ó É Crepe plastano Também veste tamanho 58 Esse macacão Viscolaca também Ó Abre Tá? É isso Bolsinho Também está Ó Preso atrás Porque é grande Eu trabalho com roupa grande Tem gente que fala Ah é plus size Mas vai até os 54 Só Não Aqui eu vou até O tamanho 64 Tá? Vou te mostrar Algumas blusinhas aqui No tamanho GG Ó Tamanho GG Tamanho GG 24,99 Apenas quanto? Kézia? 24,99 Angelina 24,99 Pra acabar Hã? Olhado que tá aqui Regis 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 Lea Nubins Viscose Também Bom dia Um grande abraço Bom dia Pessoas lindas Do meu Brasil Varanil Uhul Minha pátria Essa calça Viscose Tamanho GG 24,99 24,99 Também Tá? Ó Brasil Copa Chegando Uhul Azul Verde e amarelo Olha isso Copa chegando Copa chegando Ah, fala sério Amo Começa quando Primeiro do jogo? O fio 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 Ah, o jogo do Brasil É 24 Olha 24,99 Só Pra acabar Por favor Eu queria mostrar Esse meu aqui Ó Esse meu aqui Eu botei um cintinho Aqui embaixo Tá? Mas você É Bota se você quiser Porque Eu Gosto Você gosta, né? Gosto Você gosta o que quiser Você gosta Gosta Meu Deus É isso aí Você gosta As outras estampas Do bichê Tá? É isso Maravilhoso Pronto, falei? É isso? É isso aí, Angelina É isso? Vamos mostrar mais alguma coisa aqui? Vem Entra aqui Muita blusinha aqui Deixa eu mostrar Mais blusinha 24,99 Vamos fazer assim 24,99 Vê se você tá focando nas blusas Show Não precisa me mostrar não Mostra as blusas Foca nas blusas 24,99 Tamanho G e GG São essas aqui Tá? Ó Olha que linda Mas elas Cabem em mim Michelle, joga uma por cima Dessa aqui Essa vermelhinha, por favor Só vou mostrar aqui Ó Tá? Essa já é viscolinho 24,99 Também Ciganinha Tá? Ó E tem muitas outras Ó Tá? Ó 24,99 Mostra o Michelle aqui Vê quantos corpos Lindo, hein? Preparada, mas tudo certo Soldado no cartel Tem que estar preparado, ó Tá bom? 24,99 Ainda tem short jeans Quero mostrar short jeans Quanto? Apenas 99,99 Angeliana 99 bordado e sem bordado Tá? Venha buscar o seu Até o tamanho o quê? 64 Nós temos modelos na loja Tem 64 Últimas peças Que se diga Moneca Quanto? 39,99 39,99 Ó, para É roupa que não acaba mais Uhul Aqui Grande Quanto? É enorme 64,99 Tá Especialíssima Agora Liganete Gigante Tamanho gigante 39,99 Quanto? 39,99 Gigante É Angelina Maravilhosa Angelina Uhul Uhul Aí Arrasa Angelina Aqui linda a blusinha lá em cima 24,99 Pôr aqui Queza Para com isso Ai meu Deus Vestidinho agora Aqui Enorme 54,99 Liganete Você gostou do Liganete Ó Tá Quanto? Apenas 54,99 Laudiceia Colocou sim Vou voltar Amei tudo Sou de Piracetinga Lembra de mim? Ô meu amor Isso mulher Vem Volta sim Querida Pronto É isso Aqui ó Liganete Vamos ver Liganete Pra você Agora aqui Calça bordada Temos também Maravilhosa Angelina Calça que não é bordada Mas é de pegaline Nós temos também Pronto Ah meu Deus Tá aqui Linda 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 Tá Conjunto de seda Vem A calça E a bruta De seda pura Uhul É paz pulachar Aí vou mostrar mais aqui uns macaquinhos Mostrar um macaquinho maravilhosos Meninos Solta minha roupa Eu fico nervosa Para Ela não solta minha roupa Que droga Vai 99 99 99 999 Que luxo Ó A desses aqui tem mais Lindo Esse daí Aqui Aqui Ó, Leninha botou Bom presente pra dar a vocês São demais Podia ter uma loja de maricá Ah, meu amor, uma maricá é perto, vem aqui Ó, então chama Luzá, ó 21998534610 Entregamos pra vocês, maricá Tá? Ó, foca aqui Vem cá, Kézia Maravilhoso, ó Ó, macacão Foca no macacão, vamos fazer assim Olha De seda, de viscolaica Tudo veste tamanho especial Tá? Ó Olha aqui, é pano que não acaba mais, gente Para É pano que não acaba mais, olha isso Maravilhoso, você fica linda Não tem um que vê, vista ele e não gosta, tá? Não tem, não tem, vem comigo aqui Maravilhoso Olha isso Maravilhoso Para Ó Aqui, mostra aqui Olha Vestido aqui Mostra Olha Camisetão, camisãozão, camis... Né? Chamise Chamise Olha, maravilhoso Ó, para Roupas lindas Para com isso Vem buscar a sua Chama no zap da loja, ó Os textos atrás Tamanho G4 esse, Angelina Tamanho que? G4 Pronto Aqui, ó, vestido O vestido de colega da boa Maravilhoso Tamanho G4 Olha É isso E tem muito mais coisa aqui Tá? Ó Chama no zap da loja As meninas vão mostrar Para você Ok? Se puder Se não for cair O dedo Se não for Ficar Com algum problema Na mão Compartilha o vídeo Nos ajuda Curte aí Bota a mãozinha E clica nessa página aí Segue essa página Tá? A gente faz horas de dois em dois dias Tá bom? E é isso Deus é contigo Onde quer que você vá Basta que você ouça a voz dele Porque Vou dizer uma coisa pra você Tá? É Jesus disse No deserto Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Não, eu já falei Já falei Hoje é essa Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Foi Jesus que disse isso Para que o mal fosse embora Quando ele estava no deserto Passando fome e sede Porque ele estava fazendo um sacrifício Porque ele sabia que ele ia passar Pelo processo da crucificação Então, entenda Se Jesus disse isso Pensa É isso aí Tá? O diabo tem que sair Em nome de Jesus Tá ligado? Usa aí, ó Usa essa palavra Porque essa palavra foi Jesus que disse Tá? É isso aí Beijo Deus abençoe Tchau